que tal surpreender a todos com essa deliciosa trufa na travessa em tamanho família muito fácil de fazer e eu garanto é deliciosa vamos lá e a gente nem vai precisar de liquidificador em uma vasilha mesmo a gente já acrescenta uma caixinha de creme de leite 395 gramas de leite condensado ou seja uma caixinha mesmo de leite condensado agora você vai acrescentar um pacotinho de suco de sabor maracujá da sua preferência da marca da sua preferência se você não quiser usar o suco pode estar usando um copo americano da polpa do maracujá e agora a gente é só misturar bem até chegar em uma consistência bem grossinha enquanto isso eu já quero te pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar também o sininho de notificações aí também não esqueça de deixar aí o like tá bom porque gente quanto mais like você deixar o YouTube vai entender que esse conteúdo é legal e vai estar entregando ele para mais pessoas essa que já é a consistência perfeita então a gente vai transferir agora para uma travessa tá bom você pode pegar a travessa da sua preferência que você tem aí na sua casa que não seja muito grande tá bom porque aqui a gente está fazendo só uma receita misturar e aí vai colocar todo o nosso mousse aqui dentro e agora aqui gente é só espalhar bem e levar misturar ou a geladeira por uma hora ou ao freezer por meia horinha assim que o nosso mousse já estiver na geladeira por meia hora a gente vai pegar 200 gramas de chocolate meio amargo ou se você preferir pode ser ao leite também e vamos derreter pode ser no microondas ao banho-maria e aí é só jogar por cima da nossa mousse depois de espalhar bem nós vamos levar de volta à geladeira por mais 15 minutinhos e aí depois de 15 minutinhos gente já está pronto para servir você pode se deliciar porque fica uma delícia agora é só a gente bater assim com a colher para dar aquela quebradinha nessa casquinha nossa gente eu garanto para vocês ó isso fica bom demais vale a pena fazer tenho certeza que vocês vão gostar gostar tá bom eu vou ficando por aqui agora experimentando essa delícia e vocês eu aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo na nossa próxima receitinha um beijo no coração fiquem com Deus irmão você tá bom eu vou ficando nonprofit vamos lá 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 Tchau, tchau.